Assassinatos na comunidade Jovens executados em meio a disputa pelo poder do tráfico de drogas Diante de tantas rondas policiais, como viver ali diante do medo? Luz para iluminar a nova geração que vive dentro dessa realidade Bora sair da escuridão e despertar sorrisos, habilidades O jogo da vida está rolando E aqui, em Nova Rosa da Penha 2, eles driblam os dilemas E a esperança vem através da escolinha de futsal A gente viu que as crianças estavam indo para caminhos que não eram caminhos do bem E a gente resolveu montar o projeto 150 crianças e adolescentes jogam bola Meninos e meninas Elas surgiram do azul deles A força do Rosa ganhou um super incentivo Olha só a voluntária Marina Vou jogar, vou jogar meninas Domina essa bola, sua mãe Abre o time Chuta, chuta, chuta Ela é ex-jogadora, nascida na comunidade De noite monta a barraca para vender empadas na feira Mas quando soube da escolinha social A paixão falou mais alto Abracei a causa Porque era o meu sonho de criança Eu não tive isso Então eu quis ajudar a comunidade a ter um projeto Que era o meu sonho de criança que eu não pude realizar Sonho realizado como treinadora Mas Marina quer despertar mais sonhos de criança Por isso, cada aluninho escreveu uma carta com pedidos Livre para escolher o que desejar O que faz parte da magia de ser criança No dia delas tão especial Presentes Uma bola de futsal É porque a minha já está murchando Eu pedi uma chuteira de futsal Um meião e uma boneca Agora só falta conseguir todos os padrinhos Que possam presentear os jogadores mirins Já que na realidade deles Os dilemas sociais são o maior adversário Os pais não tem condições de dar um presente para a criança Então a gente está chamando os padrinhos para quê? Venha padrinhar as nossas crianças Pegar as cartinhas Não importa se não pode dar o que está escrito na carta Mas vindo de coração uma boneca, uma bola O importante é que essas crianças não deixem de ganhar presente no dia das crianças Fazer uma criança feliz Foram 150 cartinhas escritas Olha só Com muito amor Com muito carinho Para esse dia das crianças Só que infelizmente Nem todas foram atendidas Eles conseguiram padrinhos apenas para 50 Mais 10 agora depois E ainda faltam 90 crianças a serem atendidas É por isso que elas estão reunidas aqui Para um pedido especial Queremos o seu padrinho Padrinho pode ser você Bora ajudar? A gente fidelizou duas empresas que ajudassem Uma cumpriu Infelizmente a outra por questões de crise Ela não pôde arcar com isso Então a gente ficou com parte das cartinhas sem ajuda Agora é a vez dos meninos Eles que amam tanto futebol Sonham com carreira E uma bola que seja faz toda a diferença Gostaria de ganhar duas bolas Uma para mim e para minha irmã Pedi uma bola de futebol Uma chuteira Ou um tênis de futsal Tudo que vier vai ser bem-vindo, né? Sim Vocês podem escolher o que vocês vão querer me dar Se você não conseguir comprar uma bicicleta ou um skate Você pode dar uma bola, uma canileira O que vale a intenção, né? Qualquer brinquedo que ganhar de coração mesmo está valendo Se a pessoa não puder dar um videogame Pode dar só uma chuteira E por que vocês acham que o Dia das Crianças tem que ganhar brinquedo? É porque durante o ano a gente se esforça muito, né? Para no final do ano a gente ter algum presentinho E você? Eu pedi um caderno solar e um material de escolar É mesmo? Quer estudar mais em casa? Uhum Estudar, brincar, jogar Seja com o calçado improvisado A chuteira velha Ou descalço A molecada quer sentir a pegada do futsal E eles aprendem com essa união Interagem Encaram os desafios Muita amizade E reverência Olha o Gabriel de 16 anos Puxou a galera Espia só de repórter Estamos aqui com o nosso amigo Daniel O que você acha desse projeto aí? É muito bom Porque ajuda a tirar as pessoas da rua Ajuda também a gente que não está fazendo nada Aqui na Praça Céu não tem essa de masculinidade As meninas aqui batem um bolão Um, dois, três, prazer Acho um orgulho Vocês concordam aí que é um orgulho? Sim É isso aí São quatro anos de muito amor Sem interesses particulares Da força de oito voluntários Enxergarem a paz e o futuro nas crianças Existe sim um mundo sem violência Que seja na magia do dia das crianças Nas cartinhas cheias de esperança A gente também pode compartilhar a nossa fé e o nosso carinho Se a criança souber que é o caminho errado O que acontece no caminho errado Ela não vai Ela vai pro caminho certo A gente tem um histórico De nenhuma de nossas crianças Nenhum de nossos alunos Caímos em muitos errados Todos estudando A gente é muito feliz É o retorno que a gente tem Que a gente quis ter com esse projeto Eu só tenho a agradecer ao Roniel Que abriga as crianças É uma forma de tirá-las da rua E mostrar que no projeto A gente não quer só jogador A gente não quer formar só jogadores Quer formar cidadãos de bem E que a gente seja bom pra nós mesmos E pra sociedade E se ganhar Eu vou pular e eu me trago E a gente vai me segurar Um, dois, três, prazer É um privilégio, hein? Eu sou minha sou do знóis Música 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 Legenda Adriana Zanotto